Logo na entrada do balneário Curva São Paulo, a cerca que protegiu o espaço já não existe. No container de lixo, indício de que há vários dias o carro da coleta não passa por aqui. Nas barracas padronizadas, pisos quebrados e muitos, muitos buracos na cobertura com palha de carnaúba. Há permissionários que já improvisaram todo o teto com uma lona. Nos banheiros, então, o retrato mais fiel do abandono. Não há torneiras nas pias e muitos vasos sanitários estão rachados. Em um dos dois únicos brinquedos, a diversão é interditada pelo perigo. A degradação pode derrubar o equipamento a qualquer hora. A criança brinca em um balanço improvisado. Quando foi inaugurada em 2007, o balneário da Curva São Paulo era considerado o ponto turístico mais bonito de Teresina. A destruição começou no ano de 2008 e se seguiu em 2009 com as fortes enchentes. Seis anos depois, os barraqueiros querem pelo menos a restauração dos banheiros e dos tetos das barracas. A arquiteta já veio aqui fazer projeto, que eu não sei para que é esse projeto, que se o projeto já está feito, não precisa mais fazer outro projeto, precisa executar o que já está feito. Mas vieram fazer, foi outro projeto, os engenheiros vieram medir banheiro, vieram medir tudo. Isso já tem uns 45 dias e o tempo vai passando e nós aqui sofrendo. Nosso cliente vem, vem, sempre o povo não vem, mas aí chega, vai um banheiro, não tem um banheiro. Ele vem hoje, ele não vem nunca mais, porque como é que a pessoa vem num local de lazer e vai entrar num banheiro que não existe? Na construção do balneário Curva São Paulo, foram investidos mais de 2 milhões de reais. Hoje, apesar das péssimas condições, dos 46 bares, cerca de 30 ainda resistem abertos durante os finais de semana e feriados. Quem permanece, se queixa que a lei seca impede o funcionamento no horário de maior movimentação. Que esse negócio de fechar bar e essas coisas assim, só existe na Curva São Paulo. Você pode sair em toda esquina de noite que tem um carro de som, que tem um bar aberto. Agora a Curva São Paulo não pode, porque diz que é um ponto turístico. Eu nunca vi ponto turístico desse jeito, porque você chega em um ponto turístico em todo lugar do Brasil, é 24 horas. A Curva São Paulo, nem no carnaval, nós podemos trabalhar. Quando deu duas horas, nós vamos obrigar a fechar. Do outro lado da cidade, o maior projeto urbanístico de Teresina e mais recente ponto turístico, teve ontem novas obras concluídas. Sede da administração, quadras poliesportivas e um ecoponto de seleção de materiais recicláveis, são alguns dos espaços. Já foram investidos quase 68 milhões de reais. Porém, com pouco mais de um ano inaugurado, o belo cenário do Parque Lagos do Norte começa a apresentar pequenas degradações, como mesa destruída e brinquedo quebrado. Aí subir, machucar a criança, ou quebrar um braço, eu defendo o pescoço, ou o pescoço, ou um braço, ou uma perna, eu defendo. Que isso aí tudo acontece, né? Aí eu tenho medo. Sinais de que a beleza de um lugar necessita de cuidados permanentes. Investimento na estrutura é importante, mas a manutenção é mais ainda. Outro lugar, você vê, Curva São Paulo e Lagoas do Norte. Outro ponto de visitação turística grande de Teresina é a ponte estalhada. Mas quem está indo lá nesses dias, está tendo decepção. Os interessados no passeio não param de chegar, mas a cada minuto, uma nova decepção. Quer dizer que no sábado, no domingo, funcione? É, se eles liberarem, está funcionando. Tá bom? Muita obrigada, é uma pena. Desde que foi inaugurado, em 28 de fevereiro de 2011, o mirante da ponte estalhada recebeu 266 mil visitantes. Moradores da cidade, que já viram Teresina do Alto, não se cansam de apreciar a paisagem e repetem o programa sempre que tem chances. Bastante interessante, né? Que a gente consegue visualizar a cidade toda daí, né? A gente começa a ter mais ou menos a dimensão do que é realmente a nossa cidade aí. Os turistas são atraídos pela propaganda. As belas imagens correm o mundo, divulgando o cartão postal de Teresina. Estímulo maior vem dos comentários. A vista do mirante só rende elogios e desperta curiosidade. Falaram que a gente ia ver a Teresina toda, né? Ver os lugares bonitos, as pontes, os rios daqui de cima. A gente vai embora amanhã e, infelizmente, dessa vez não vai dar, né? O acesso está interditado desde o início dessa semana. A inspeção rotineira, feita todas as segundas, identificou um problema no sistema de acionamento das portas dos elevadores. A empresa, responsável pela manutenção, está trabalhando para corrigir o defeito e devolver o equipamento aos moradores e turistas. No último mês de julho, mais de 11 mil pessoas usaram o elevador panorâmico. O pico é durante as férias, mas a movimentação é o ano inteiro. De terça a sexta, há uma média de 250 visitas por dia. Aos sábados e domingos, triplica. Na semana do aniversário de Teresina, pelo menos oito excursões de escolas estiveram aqui todos os dias. Essa era a chance que o grupo da Bahia tinha para levar uma boa recordação. E a oportunidade do ponto turístico ser comparado ao elevador Lacerda, um dos locais mais visitados de Salvador. E, lamentavelmente, ela está fechada, né? Vemos da Bahia, terra do sol, da alegria, da música. E não conseguimos, lamentavelmente, essa obra linda, bonita. Mônica teria uma observação bem particular. Ela estava ansiosa para ver o que as fotos nem a vista do avião podem mostrar. Queria conhecer de perto a estrutura dessa gigantesca e encantadora obra de engenharia. É um dos cartões postais daqui de Teresina e, assim, eu particularmente sou engenheira civil. Essa aqui é uma obra muito interessante e o meu interesse era subir também para ver a vista da cidade. Assim como a própria estrutura lá em cima. Só um parêntese aqui. Eu já andei nesse elevador Lacerda. O da ponte estalhada é muito melhor. Você tem o que... Você sobe e tem o que ver lá em cima e tal. O elevador Lacerda é um negócio, um programa assim, meio sem sal. De índio, né? É, o nosso aqui é muito melhor. Agora, é ruim que a gente vê pontos que chamam a atenção, que atraem turistas, estarem com manutenção complicada. Eu estou recebendo aqui no estúdio o Enes Baus, que é coordenador de turismo da Secretaria de Desenvolvimento da Prefeitura. Boa tarde. Boa tarde. Obrigado pela presença. Enes, por que a gente tem essa situação hoje em Teresina? Olha, eu creio que isso aí é uma situação bem temporária, né? Não é uma situação permanente. Agora, o que ocorre é que os órgãos da Secretaria da Prefeitura Municipal, cada um tem as suas funções específicas. Nós, da Coordenação de Turismo da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo, da Prefeitura, nós cuidamos basicamente de duas coisas. Nós temos que nos preocupar em captar o fluxo turístico para cá e nos preocupar também em ver como é que está a estrutura física de visitação dessas pessoas que vêm de fora. Então, nós fizemos algumas pesquisas, já existem algumas pesquisas no Estado, que identificaram que a maioria dessas pessoas vêm para cá, para Teresina, tratar de negócios e participar de eventos. Esse é mais ou menos o perfil. Então, nós estamos criando um novo conceito em Teresina desses visitantes. Agora, quando ele chega na cidade, que ele precisa, depois de tratar dos seus negócios, depois de participar dos seus eventos, e ele precisa visitar a cidade para conhecer os restaurantes, os bares e os atrativos turísticos, é óbvio que ele precisa encontrar essa estrutura funcionando. Porque alguns atrativos, por exemplo, nós não estamos colocando mais nos nossos guias turísticos. A Curva São Paulo, por exemplo, é um atrativo muito interessante, mas ele é um atrativo muito local. Ele atrai muito a população local para se divertir lá. Ele não é um atrativo que eu vou jogar ele em São Paulo ou em Brasília ou atrair para chamar as pessoas para lá. O que ocorre é que uma grande cheia do rio afetou completamente e, a partir daquele momento, não se pôde mais ter uma recuperação à altura. Então, nós tiramos. Um outro atrativo que nós temos em Teresina, que ele é prejudicado, é, por exemplo, a feira do Troca-Troca. Embora seja um atrativo que junte muita gente ali, mas ele é para você levar um turista de fora. É uma complicação, né? É um complicador ali. Antigamente, o Troca-Troca era um atrativo turístico, mas hoje a gente viu que não vale a pena você colocar, porque você levar um visitante para ali é uma coisa meio complicada. É um encontro dos rios. Um encontro dos rios. Agora, o parque, a Ponte Estaiada, por exemplo, ela está passando por esse problema aí, mas ela é administrada pela Secretaria de Economia Solidária. E nós temos o secretário lá, que é o Olavo Braz. Ela era administrada pela SENDEC, mas aí, na gestão do prefeito Firmino Filho, ela foi dividida em duas secretarias. E a Ponte Estaiada ficou sob a responsabilidade da Secretaria de Economia Solidária. Inés, a gente viu aí na matéria também a questão do lixo. De que forma, tem a parte do recolhimento e também tem a parte da educação das pessoas, né? Que acaba contribuindo para sujar mais ainda. O que poderia ser feito para amenizar essa história, que visualmente também não é bacana para a gente, né? É, eu acho até estranho, porque outro dia eu estive lá no Parque Lagoas do Norte, que ontem inaugurou um complexo muito bonito lá, tem uma vista bonita da lagoa, e eu vejo que as pessoas colocam os lixos nas calçadas, mas acondicionados, em sacos, e o carro vai passando ali. Eu não vejo, assim, um lixo a céu aberto, por exemplo, uma falta de conscientização para isso. Eventualmente você encontra isso, mas essa parte mais está ligada ao meio ambiente. A Secretaria do Meio Ambiente é que cuida de fazer esse tipo de conscientização. Nós, como Secretaria de Desenvolvimento Econômico, trabalhando com turismo, o que nós temos que fazer é intermediar para que essas coisas não ocorram. Se você faz uma denúncia dessa, por exemplo, aí eu tenho condições de pedir o secretário para que encaminhemos um ofício, para que tomem as providências em determinados atrativos. Eu venho lutando, por exemplo, pela polícia turística. Nós precisamos criar policiamento especializado, policiamento treinado, em pontos turísticos. Para você não fazer um rodízio de policiais que não teriam esse tipo de treinamento para saber como lidar em situações, como ter controle de suas reações. Tudo isso trabalhando nesses pontos. Então, eu acho que a questão do lixo é uma questão muito específica. Eu quero, Enes, agradecer pela presença aqui com a gente, pelas informações. Eu que agradeço. Obrigado. O povo quer saber. Obrigado.